2. 3. 2. 4. 5. 5. 9. 10. 10. 11. 14. Eu vou estragar na torre? Eu não sei se é na torre Sai, sai, sai Sai, saí, saí Eu vou morrer Eu vou morrer Puta que pariu Já me fudido Eu morreu, eu sofreu Vem cá comigo, vem cá Morri, morri Morreu Tem muita gente aí Morri, morri Morri, morri Não é boa nenhuma Já estão em mim, já estão entrando em mim Não tem arma Vem cá, vem cá 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 Ai eu quero aqui Ai eu quero aqui Meu Deus Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eita porra Peraí, peraí. Ai, arma aqui. Cadê o cara? Cadê o cara? Vai, cuidado, vai. Correu, 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 correu. Correu, 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 correu. Salve Davi, salve Davi. Peraí, porra. 30? 50? 50? Que isso? Deu pôr arma aí? Não. Olha lá atrás, olha. Vamos pegar, vamos pegar lá na torre. Então pega pra trás aí. Menino, que loucura agora, viu? Peraí, viu? Sai daqui, baleia. Decolagem é ótima, decolagem. Horrível de cor, horrível. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem por aqui, aqui ninguém vê não, aqui ó. Não, vou no rosa, vou no rosa. Que rosa, né? Ai, Pedro. Baú. Ah. Vamos ver esse MG aqui, vou pegar, velho. Meu Deus, velho. E aí, como é que estamos? Tá bom. É na torre lá. Liberou na torre lá, liberou, né? Olha esse MG lá. MG verde, ó. Eu quero. Marquei, marquei. O que que é? O que que é? Ah, eu quero, eu quero isso aí. Ah, viado. Oh, 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 mandou uma rádio aí cá. Nossa, vacilou. Vacilou. Vacilou, viado. Balona, balona, Wagner. Bora. Eu não sei, né? Ah, coisinha. 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 É verde, ó. É verde novo, é verde. Que isso é verde? É pequeno. Ah, ah. Aqui, aqui. Ah, verde aqui, é verde. Machado também, machado. Ah. Ah. Ah, rádão da peça. Ah. Vou cundrir, né? Ah. Vou cundrir, né? Cundrir. Ah. 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 ó. E aí, de burroy, como é queceu, meu. Não tem as raient 1945, né? Vamos assim, né? A tarrar Quokoro, morrer que nem um duente, né? Ah. Meu deud é que eu ia fazer meu. Oh Uuuh. Ai que cheguei atrás, bebê meu. E aí meu Dain? Vem pra perto do Dain. Venha meu rostinho. É. Eu ia ter achado o mundo todo a hora ali. Oooo! Pelo mundo. Pelo mundo. Ooooooooo! Hahaha Uhhh Oh viada Esse é porra Hahahahaha Tem pulado em Tem pulado em Não Hum Ah Ai que viada Nossa Vamos dar um jeito pra trás aqui Dá um pulo aqui Ah... Não dá pra frente, não dá pra frente não! Tarefa, vamo ver. Temos na reposição. Tem que dar mais três, fica com o martelo. Tambalei a perda. Que bom pra rola? Obrigado É uma clareja forte Cadê eu aqui? Epa, estão vindo pra cá A bolinha, a bolinha A bolinha amarela está meio que descendo pra cá Você liga Tô brigando Quer pegar a Rai Baba? E aí? Estou escondendo a moita ali Tô vendo, tô vendo, tô vendo Será que eu tô pra cima, Wagner? Tá não, né? Tem um dos caras Tem um aqui em cima Tem um aqui ó Tem um aqui ó Tem um aqui em baixo Tem um aqui em baixo Tem um aqui em baixo Aqui na moita Moita? Aqui, aqui comigo Comigo, ai meu Deus do céu Tá aqui velho, que filho da puta velho Mata ele, mata ele, vai matar Mata, mata, mata Ai meu Deus, filho da puta Esse cara me pegou Esse cara pegou Desculpa, não vem, não vem Desculpa, não vem Olha aí, filho do céu Ai Toma escondinho Pega o garoto do Igor Não pega o garoto do Igor Não pega não, vai dar tempo Ei se o Wagner morri Alguém tem que fez algo, Wagner Tem dois caras Esquerda, esquerda de você Deu risco Ele é ele, ele é ele, ele é ele Pega a rede Candy Você tá uma ruim da peste Mas é PD Pega ele, pega ele de novo, tá indo bem Tá indo bem lá Tazinha agora, Adriano agora que diga Aê! A nem morrer né? Isso Adriano Toma um tricodinho Adriano A mão da pê Toma um tricodinho, toma um tricodinho T16 Isso, 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 isso Mas gosta de uma bazuca Não doido Ah, tudo bem vai Alguém olhe pras mãos Alguém tá indo pra cima do... do... do Davi não? Tem que ser ousado Boa, ah tá vindo, tá vindo pro Davi Boa, boa Adri Tá vindo pro Davi, tá bem ali na... Davi, tô direita dele Tô direita, tô direita Tô direita, tô direita Ah meu deus velho Ai que pariu Deixa, deixa, deixa Vamos lá, Adri Pega a coroa aí, que eu tô coroa Aqui Tô forte sem bala Tô forte sem bala Deu escar em? Deu escar em? Cadê o escar, cadê o escar? Cadê o escar? Você vai ali Vou ali Toma ali, toma ali Você vai ter a ração Ele vai ter a ração Ele vai matar ali Tá bom Ó a avó Tá bom Vamos lá, mano Vamos usar a avó né Bora, vamos usar a avó Tá, tá vindo aqui ó Não mata Não mata né Não mata né Tô usando Tô usando Tá do lado, tá errado por tu Quê, 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 quê Que dois aqui fudeu, moleque Como eu? Arroba a sede Vamos Wagner Ai ai ai, Wagner cuidado Merda Devo, cuidado Cai pra cima Boa É tu, cara é tu Vamo morrer, vamo morrer Ah, ah Pega a Diana Pega a Diana, não dá pra salvar Dá pra salvar nós três, cadê a Diana? Tá invisível tu, bicho Invisível Coida-vi, coida-vi Espera ai Wagner, vem comigo Ah, boa Quem é essa coroa? Vai pegar Tu tem verde, bicho É, bichinho Eu tenho verde, eu tenho verde Tem um mediquito Ah mediquito, né? Toma um, cheguei Cadê, cadê? Mentira, que bosta Vai não, toma Ah, toma Vai segurando, vai segurando Vai segurando, dá tempo Ae porra, vem logo Guaraná, Guaraná É, pega Guaraná É, pega Guaraná aí Tá alma agora ou não? Espera te irmão Foi mal Foi mal, foi eu Despenesida a peste Ah, galão, galão Galão Melhor Guaraná, melhor Guaraná Melhor que Guaraná Ah, é, segura o verde, segura o verde com Guaraná Esse é uma gelo de quem? Usa ai, usa ai, grão Ah, o galão Vem Davi, vem Davi Vem Davi, vem Davi Vem Davi Acabou, acabou Guaraná Acabou Guaraná Eu tenho uma coisinha aqui, ó Ah, cadê o dele? Ah, cadê o dele? Ah, cadê o dele? Tá invisível Tá invisível, tá invisível Eu já tô Compartilha a bala do M4 aí, por favor Basta o M4 Basta o M4 Toma ai Eu quase nada, que eu morri M4 Eu tenho 150 agora Dei um monte agora M4 é um pouco Basta o M4 Basta o M4 E a bala do M4 quer? Não Não É logo, viagem Oxe, logo Não, eu tô de boa Não tenho nenhuma Deve ser M4 É, tá bom É, tá bom É, tá bom Nessa 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 mua aqui Não vou subir não Oh meu deus Dá uma volta Vou subir aqui Não é, velho? Pensei no medo Ah, eu tenho um Eu tenho um Tão brigando aqui Esse cara Ele tá indo pro meio demais É mesmo, é mesmo É mesmo Fica aqui, vai Eles deu um telefone Me é passivo Vamos pegar esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui tá bom O negativo da pôr aqui ó Não vou ver se tem o que é aqui atrás Dá aí barulia Dá aí Tá um brigando Pra te ver Tá foda Abre Passou Óh, outro passou Óh, outro passou Óh, outro passou Peraí Vídei, como é que faz? Tá ali, vai, vai, vai Aqui você tem uma São quatro, são quatro, são quatro. Escondem, escondem, escondem. Ele tá invisível toda a vida. Olha ele, ele vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Quer pegar ele? Já saiu. Caiu um, ó. Está descendo, está descendo. Vamos para aqui. Aqui, o que? Ah não, é NPC. Quer matar ele? É NPC dos caras? Nada não, é bosta, velho. Vamos para aqui, vamos para aqui. É aqui em cima, pega ele por trás. Vai bater, vai bater, vai bater. E aí, né? Vamos embora para frente lá, velho. Estão aqui mesmo, velho. Estão brigando para lá. Vem aqui, ó. Tem bala aí, tem? Tem bala aí. Tem bala aí por quê? Tem bala por quê? Um e quatro. O que aconteceu? Eu não tenho aqui, eu tenho. Ah, estou com cento e cinquenta. Boa, garoto. É. E o amigo, está um frenesito. Estão lá na cara de caceta. Matta, matta. Matta, matta. Matta, matta. Seca ou seja devolva 75, 71 Seca ou seja advogada 28 Vamo! De mulher com peito Vem aqui ó Vem aqui ó, derrubou Passei fodei pra lá Eliminou, eliminou, eliminou Derrubou o Dri Derrubou, tinha uns caras bem aqui Eita Fizão, fizão, fizão 35 Ah é boa, nunca pega Fizão, fizão, acabou as balas Fizão, fizão. Fica aqui, vem aqui Eu quero derrubar essas árvores, eita Fizão, fizão Fizão Tem flecha, tem flecha aí Tem flecha. Tem, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Flecha aqui, flecha. Ah, eu dei pro Wagner. Cadê ele? Cadê ele? Alô, alô. Ali, 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 ali. Ah, ali é mesmo. Olha o cara aqui. Deu bem, deu bem. 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 Quase morre. Deu bem. Ah, não. E aí, ele vai salvar o cara. A gente vai. Bora, bora, bora. Ai, vai me pegar. Vai me pegar. Na verdade. Derrubei. Derrubei. Exatamente. O cara aqui vai. Mata ele aqui. Ai, mata ele aí, vai. Toma no c**o. Porra. Cadê você? Ah, boa. Exatamente! Exatamente! 25, exatamente! Exatamente! Estou na Uprecht! É verdade! Olha a força! Olha a força! Apabou o jogo! Isso! Quer? Meu Deus! Ficou o bumbum do drivel! O bumbum do drivel! Dança, gatinho! Dança! Olha o drivel aí! 25 exatamente! Não crava essa câmera! Ficou muito chuguei! Exatamente! Ficou muito chuguei esse negócio! Olha o drivel aí!